E nesse capítulo de Mokushiko no Kit ou Nanatsu no Taizai, os 4 cavalos do apocalipse, Melascula e Galanzi, dois vilões clássicos de Nanatsu no Taizai, estão de volta com tudo na obra, pois é né cara, que capítulo Jesus, hoje obviamente irei comentar sobre o capítulo 64 dos cavalos do apocalipse, no comentário, não esqueça de dar a sua opinião, o que você achou desse capítulo no geral. E já tirando o elefante da sala, eu particularmente adorei esse capítulo cara, devido obviamente ao retorno do Galanzi, da Melascula, dois personagens né cara, que um tava 100% morto, o outro nem tanto, mas com a volta desses dois abre tantas possibilidades pra personagens mortos de Nanatsu no Taizai retornarem aí nos cavaleiros com o poder do caos do Arthur e etc, sério. O capítulo 64, não sei se eu tô me adiantando, mas eu acho que foi um dos capítulos mais importantes lançados até agora, devido esse fato de que os mortos literalmente podem voltar pra obra e serem inimigos da galera, pois é cara, tipo, que capítulo insano? Quando você pensa que a história não pode melhorar, bimbo, Nakaba entrega esse capítulo pra nós. E então para a resenha, ele basicamente termina né cara, a trama principal do capítulo anterior envolvendo os conflitos da Aguai versus o Pelgaz no qual o Aguai tá ali né, no chão, esperneando, gritando, né, eu sou a mais forte de todos, não sei o que, chorando até literalmente quebrar as pedras ali no solo. E o Pelgaz tá assim, isso minha filha, você tem que admitir a derrota, é o primeiro passo pra você saber, se tornar uma pessoa melhor aí no futuro. É engraçado porque o pessoal tá assim, rapato é né, leva a gente com as mulheres né, já faz ela chorar assim desse jeito, Jesus. E então o Pelgaz tá assim, tá né, então como tá tudo resolvido, acho que eu vou picar mula né, já tá bom por hoje, não sei o que. Ele quase que chama o Trista pro X1, na qual ele tá assim, mas assim ó, o Presbyter, se você quiser né, cair no mano a mano, só vamos cara. E o Trista tá assim, não, você salvou o Percival anteriormente, eu sei que você é um inimigo e assim, né, você tecnicamente nos ajudou, pode meter o pé, mas da próxima vez não vai ter colher de chá não hein. E o Pelgaz basicamente mete o pé ali no seu escudo voador, é engraçado que enquanto ele tá metendo o pé, ele tá assim, hum, a ferida que eu recebi agora há pouco parece que tá melhorando, quando ele vê né, basicamente um mini golem do Percival, que tá curando o Pelgaz, é o melhor filho. Retornando então para a Guai, que ainda tá ali né, chorando rios de lágrima, ela acaba revelando para nós que essa é somente a razão por que diabos ela é tão assim sabe, mimadona, se sentindo a bambambam e etc. Foi basicamente devido ao fato de que os avós da Guai mimaram muito ela dizendo, ah você é a mais forte de todas e etc. Tinha que ser né cara, tinha que ser, mas é interessante essa fala dela por que os avós dela né, primeiramente da parte paterna, tenho certeza que ela está se referindo claro ao pai do Rei Arthur aqui. Se eu não me engano o nome dele é Uther Pendagon, que se eu não me engano também é a primeira vez que a gente tem uma espécie de alusão ao pai do Arthur na obra em si, não me lembro. Se ele foi mencionado por exemplo na Natsuno Taizai, eu também não faço a menor ideia se o Uther tá vivo ou não atualmente, espero que esteja né, pra ele ver o que diabos seu filho está fazendo. Agora, a esposa dele, a mãe do reator, eu não sei o nome dela, mas vai que ela esteja viva também. Retornando então para o capítulo, também chega a ser engraçado que mesmo nessa situação a Guai tenta a chamar justificativa né velho, por que que ela perdeu e onde ela tava. Ah, ele tava contra-atacando os meus golpes, não é justo, não sei o que, e o pessoal tá assim, mas minha filha, tudo bem você perder uma ou duas vezes tá tudo bem. E ele acaba tomando um lindo soco na cara, que foi absolutamente hilário. E aí a gente tem a interação do Tristan com a Guai, que eu achei simplesmente hilário e muito engraçada. A gente vê claramente que o Tristan leva né, um bom jeito cara, com as palavras na qual ele tá assim, calma, calma Guai. De fato, seus avós tem razão, você é a mais forte de todas, você né, não tava muito bem hoje, hoje não era o teu dia, mas na próxima vez que você enfrentar o Pelgarte, eu tenho certeza que você vai acabar com ele. E a Guai tá assim, ah, sério, você tem razão, é isso mesmo. E foi nesse instante que basicamente o Percival, ele sacou como diabos o Tristan conseguiu convencer a Guai a ir até Leones, porque ela é uma pessoa bastante teimosa e difícil de se lidar, claramente. Porém o pessoal tá assim, ah, então foi através realmente desse bom diálogo do Tristan, que ele convenceu a garota a vir até Leones, tá explicado? Agora entendi. Enfim né, tá tudo sendo resolvido, a Guai tá de boas, toda aquela tá assim, ah, vamos voltar logo para Leones, senão a galera vai pensar que eu tava tendo dificuldades a enfrentar o Pelgarte, etc. E é isso, o Tristan, a Guai e o pessoal tão metendo o pé de volta para o reino. Nós então cortamos com o Lancelot, a Anne, o Nascens e o Doni, que tão ali basicamente aguardando a galera voltar. E o Lancelot tá basicamente informando para a galera, ah, eu acho que eles conseguiram vencer o Pelgarte, porque a magia dele tá basicamente, né, sumindo. Só que ele tá assim, ah, mas eles não mataram nem nada, muito pelo contrário, ele acabou somente metendo o pé. E aí do nada, cara, o Lancelot acaba detectando alguma presença em Leones. Tanto é que ele tava assim, hum, anteriormente eu não tava conseguindo detectar esse bagulho direito devido aos feitiços do Pelgarte, mas agora eu tô detectando alguma coisa muito suspeita. Enfim, o Lancelot acaba basicamente batendo e retirado até o castelo principal de Leones, ele tá assim, ah, três figurantes, figões, esperando pelo resto da galera, beleza? Já volto. E então a gente corta com duas figuras misteriosas e Leones, e é aí que o capítulo fica absurdamente insano. Alguns capítulos atrás a gente já tinha visto essas figuras de fato perambulando por Leones. Anteriormente eu havia pensado que era o Pelgarte e Agnivere, só que não, né, cara? Acaba sendo outras duas pessoas. Enfim, essas pessoas encapuzadas acabam sendo confrontadas por um bando de cavaleiros de Leones, eles tão assim... Vocês realmente achavam que a gente não era suspeito, duas pessoas encapuzadas perambulando pelo nosso reino? Enfim, se revele agora e eles prometem que não vai ter, sabe, nenhuma dor, sem conflito. E a pessoa encapuzada alta tá assim, hum, não pense que isso vai ser fácil, é uma luta contra os cavaleiros sagrados de Leones, eles são os bambambam. E a outra figura encapuzada abaixinha tá assim, e o que diabos humano, como você sabe, sobre Leones, etc? E spoiler, né, a pessoa piquetuxa é a meláscula, e o cara alto tá assim. É, eu conheço muito bem a galera de Leones, eu conheço muito bem um reino muito melhor do que a galera lá em Camelote. E a pessoa alta acaba batendo em retirada e acaba dando uma sumida do capítulo. Agora, o capítulo deixa um pouco explícito que essa pessoa, né, misteriosa alta, provável que ela vai se encontrar com o Lancelote. Dá a entender, né, cara, que o Lancelote sentiu, de fato, a energia misteriosa dessa pessoa alta, tanto é que parece que eles estão indo até mesmo para a mesma localização que é o castelo principal de Leones. Quem é essa pessoa alta, misteriosa, eis a questão. Já tem alguns nomes percorrendo pela comunidade aqui. Primeiro, pode ser a Jericó, sob a influência do Arthur, claro. Pode ser também o Cavaleiro de Estrela, pessoa que o Lancelote quer achar. Ou pode ser até mesmo o Death Piercy, que é aquele Cavaleiro que vai ser basicamente o vilão principal do filme Nanatsu on Tazai e o Hanko de Edson Bonn. Faria todo sentido ser a Jericó ou o Death Piercy, que de fato, eles trabalhavam, né, em Leones por muito tempo e conhecem, de fato, o reino com a palma da mão deles. E se for a Jericó sob a influência do Arthur, imagine, né, cara, o possível encontro dela com o Lancelote. Treta vindo aí, galera, treta vindo aí. E, acaso, a identidade dessa pessoa misteriosa não seja revelada, sei lá, nos próximos dois capítulos, eu até pretendo trazer um vídeo especulativo sobre quem é essa pessoa alta e misteriosa. Mas vamos ver no que que vai dar, né, cara, que está é insano. O que que diabos a pessoa alta, quem, Leones, né? Será que quer matar o Bartra? Pode ser. Mas, deixando então a especulação de lado, retornando pro capítulo na reta final. O que acontece é que a pessoa baixinha misteriosa acaba me puxando, então, os restos mortais, literalmente, o que restou da máscara do Galandze, cara, dos Dez Mandamentos. Pois é, pra quem não se lembra, no passado, quando o Galandze tretou contra o Scano, o Galandze acabou virando pedra devido ao seu mandamento, que ele não pode mentir. Ele acabou mentindo pro Scano e etc. Virou pedra logo depois do Starossa, acabou destruindo completamente o Galandze, matando o cara no processo. Pois é, virou pó. E aí me puxa, né, nesse capítulo, a máscara do Galandze. E a pessoa misteriosa acaba fazendo, basicamente, um encantamento que traz a alma do Galandze lá do purgatório de volta pro nosso mundo. É uma sequência muito irada, cara. Tem aquele raio lá do céu saindo, a alma do Galandze saindo do quinto dos infernos. Sensacional. E o discurso da Melasco lá nessa sequência, conforme o Galandze tá ali, basicamente, sendo reconstruído, é sensacional, porque ela tá assim. Ah, no passado, éramos irmãos que pertenciamos aos Dez Mandamentos. E estamos de volta, essencialmente, para humilhar aqueles que nos derrotaram. Um membro ali dos Cávalos de Leones até tenta impedir essa ressurreição do Galandze. Sem muito sucesso, porque o novo Galandze, simplesmente, com apenas uma patada, uma mãozada, explode a cabeça do cara como se fosse uma jaca. Foi uma sequência muito brutal e irada ao mesmo tempo. Então, a gente faz um pequeno corte lá pro escritório do Hendrickson, por seu consultório. Eu adorei essa sequência, porque o Hendrickson, quando ele sente a presença do Galandze e da Melasco lá, ele tá... Mas, meu Jesus do céu, os mandamentos estão de volta, mas eles foram derrotados. Por quê? Pra quem não se lembra, lá no anime do Nanatsu, a segunda temporada, e no mangá também, claro. O Hendrickson foi, simplesmente, a pessoa responsável por libertar os Dez Mandamentos lá do Caixão das Trevas Eternas. Ele tava lá e viu, em primeira mão, o poder dos Dez Mandamentos. E agora, dezesseis anos depois, cata ele sentindo a força deles novamente. Foi uma sequência muito bacana. E no fim do capítulo, basicamente, a gente tem a revelação completa do novo visual do Galandze e do novo visual da Melasco também. É curioso porque ela tá assim... Ah, agora é Melasco lá do Caos e o Galandze... E agora é Galandze do Caos, não é mais Melasco lá da fé e Galandze da verdade, né, cara? É, os mandamentos foram destruídos, então faz todo sentido. E, né, o capítulo 64 se encerra com essa página irada do novo visual da Melasco e do Galandze lado a lado. É, mandamentos voltaram em quem diria. No finalzinho, a Melasco e o Galandze também deixam bem claro que eles estão, claro, servindo ao rei Arthur agora. E que o alvo deles é os quatro cavalos do Apocalipse e os sete pecados capitais. Pois é, eles estão na lista de vendeta do rei Arthur. E olha, Melasco voltou, né, cara? Isso dá uma brecha absurda pro Ban. Seu próximo pecado capital a retornar para a obra. Porque, se você lembra, né, Ban e Melasco tem uma história, um conflito, um ódio entre eles absurdo. Então, Ban, volta! Só pra fechar minha review do capítulo 64, mas antes, próxima segunda-feira, se nada for adiado, claro, pretendo também trazer um vídeo especulando sobre que personagens podem voltar dos mortos nos Cavaleiros. Porque agora, literalmente, qualquer um pode voltar sob a influência do rei Arthur, claro. Eu quero fechar a review falando sobre o design novo do Galanzi e da Melasco, que eu achei irado, cara. Primeiro, Galanzi, meu garoto, tá com a face de quando ele ativava o seu modo lá do Critical Overload. Porém, o seu corpo foi totalmente reconstruído, claro, né, quando ele morreu o cara literalmente virou pó. Mas, cara, o novo corpo dele, o bicho tá malhado, velho. Mirou ali nos canôs e não tá usando mais a sua armadura icônica, não. O cara está no shape absurdo e tá muito legal o novo design dele. Ele também agora tá com um par de chivres ali na sua cabeça. E, claramente, aquela energia negra clássica também, que, óbvio, pertence aos membros do Clã dos Demônios, tá presente ali em volta do corpo do Galanzi. No caso da Melasco, ela não mudou tanto assim, se a gente compara com o design classicão dela de Nanatsu on Taizai. E, primeiramente, né, a Melasco era um dos mandamentos que, tecnicamente, nunca morreu, né, cara. Ela, quando foi derrotada, foi basicamente presa ali pela Merlin. Depois ela foi utilizada como uma moeda de troca pro Zelda não matar, e somente, os pecados capitais, o Zelda que tava atrás dos mandamentos, a Melasco tinha um dentro do corpo dela e etc. Eu não lembro se foi deixado explícito que a Melasco chegou a morrer mesmo quando o seu mandamento foi retirado. Acho que não. Ela foi uma das poucas mandamentos que acabou sobrevivendo. E tá aí de volta com o poder do caos do Arthur e blá blá. Como eu comentei agora há pouco, o design dela não mudou tanto assim. Tá com a roupite ali nova, tem até umas escamas, né, porque será? Tá com a mesma cara de safada de antes, nada mudou. Eu posso ter enganado, mas parece que agora a Melasco entrou pro bonde das morena. Parece que o cabelo dela tá um pouco diferenciado. Eu não sei qual é a coloração oficial do cabelo dela no mangá. No anime, claro, era aquele lilás, mas parece que agora ela tá morena. Não sei, mas tá de volta, tá tudo bem. Já as minhas previsões pro capítulo 65, a história pode basicamente percorrer duas rotas. Ou o capítulo 65 pode focar no Lancelot, potencialmente se encontrando com essa pessoa alta. Ou o 65 pode focar ainda na Melasco e no Galandze, sentando o Vapo nos Cavaleiros de Leones, que eu acho que é isso que vai acontecer. Potencialmente quando Tristan, Percival e Guain retornarem para Leones, eles devem se deparar com a carnificina que tá acontecendo. Cadê milhodas, né cara? Cadê milhodas pra ver seus antigos subordinados? Eis a questão. Eu tenho certeza também que agora Galandze e Melasco devem estar mais forte do que eles eram lá em Nanatsu no Taizai, velho. Eu tenho certeza. Bom galera, basicamente é isso. Os meus comentários com relação ao capítulo 64 foi um capítulo insano. Que bela maneira de começar junho, meu Jesus Cristo. No comentário, não esqueça da sua opinião. O que você achou do capítulo 64 como um todo? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Ajuda muito aqui no engajamento. Deixa um likezinho também. E claro, ativa o sininho. A gente não pede um vídeo novo de Mokushokanukish.com.br. Nanatsu no Taizai. Meca no canal. Até a próxima. Fui!